A Polícia Militar de Minas Gerais comemora 248 anos. Para celebrar a data, estão sendo realizadas várias celebrações em todo o Estado. Em Governador Valadares, uma solenidade na manhã desta quarta-feira foi acompanhada por militares e familiares, onde foram entregues homenagens e medalhas. Nossa equipe acompanhou lá, pode balançar. Sob o toque da corneta da banda da Polícia Militar, a solenidade foi iniciada. 248 anos da Polícia Militar de Minas Gerais, uma das corporações mais antigas do país. A solenidade foi no pátio do 6º Batalhão em Governador Valadares e reuniu autoridades do Judiciário, Legislativo e Executivo, além de todos os batalhões que compõem a 8ª Região de Polícia Militar, que integra quase 60 cidades dos vales do Rio Doce e Jaquitinhonha, comandada pelo Coronel Paulo Henrique Cardoso. O comandante explica que ao longo deste mês de junho, as celebrações de aniversário acontecem em todo o Estado, feitas em cada regional. Esse aniversário que a Polícia Militar faz, ressalta que nós somos uma das instituições mais antigas do Estado de Segurança Pública, e a gente comemora junto com a comunidade, porque a Polícia Militar é um patrimônio do povo mineiro. Então, hoje, nesse mês, dia 9 de junho, foi o aniversário da nossa instituição, e a partir disso, o mês inteiro, a gente está celebrando, em Belo Horizonte, em todas as regiões, e essa semana nós estamos celebrando aqui, na 8ª Região da Polícia Militar, sediada em Governador Valadares, e que tem responsabilidade por 58 cidades aqui da nossa região. Então, um momento muito importante para nós, onde a gente vai ter diversas ações, diversas atividades aqui dentro dessa solenidade, reconhecendo personalidades, que ajudam a Polícia Militar, que são parceiros, nós vamos estar fazendo a entrega do Diploma de Colaborador Benemérito, para aquelas pessoas que nos apoiam, vamos ter fazendo a entrega da medalha ao Férez Tiradentes, que é a maior comenda da nossa instituição, para aqueles militares que são destaques, da mesma forma, a medalha de mérito profissional, que são para os militares que se destacaram durante toda a sua carreira, e não podemos esquecer também dos nossos veteranos, que são muito importantes para nós, então estaremos fazendo a entrega também de medalhas do dever cumprido, que eles cumpriram com louvor, atividades nesses na Polícia Militar, e por fim, os nossos tenentes recém-promovidos, que foram promovidos agora, vão estar fazendo o juramento à bandeira, que é um ato solene também da nossa instituição. Então, todas essas atividades hoje, em comemoração ao aniversário de 248 anos da nossa instituição. A Polícia Militar Mineira surgiu no Ciclo do Ouro, no distrito de Cachoeira do Campo, que pertence à cidade de Ouro Preto. São milhares de homens e mulheres que atuam 24 horas por dia em diversos grupamentos específicos. Só na oitava região, a que o governador Valadares está inserida, são 1.200 policiais que atuam diuturnamente. O sexto batalhão para a sociedade é um ente da sociedade, é um irmão da sociedade. Nós fazemos parte da sociedade, e nós queremos sempre estar integrada com a sociedade, para a gente prestar o melhor serviço possível para a sociedade, para toda a população de bem. E aí nós conclamamos todos que a nossa casa está sempre aberta para todos que quiserem se fazer presente, porque nós somos parte da sociedade, porque saímos da sociedade, prestamos serviço para toda a comunidade, e estamos aqui no dia a dia para a gente trabalhar, e trabalhar bem para a proteção e para a segurança pública como um todo. Os parentes dos militares acompanharam atentos e emocionados a entrega das homenagens. A maior honraria da corporação, a medalha Alferes Tiradentes, foi destinada a oito militares ativos. Cinco militares receberam a medalha de mérito profissional, mas cinco policiais da reserva foram reconhecidos com a medalha dever cumprido, e 30 diplomas de colaboradores beneméritos foram entregues a pessoas que contribuem com o trabalho da polícia. O cabo Jorge Tomaz foi um dos agraciados. O policial é reformado há 34 anos, o mais antigo militar da oitava região. A gratidão por receber a medalha fez o Jorge Tomaz ficar emocionado. Eu fico aí envaidecido porque pertencia uma grande corporação, que é a Polícia Militar de Minas Gerais. Eu vou te contar, eu vim entrar para a polícia com vocação. Eu não vim só por causa de salário, que na época ganhava muito pouco. Você entendeu? Estou aqui hoje, é um prazer servir essa corporação, a gloriosa Polícia Militar. E quem acha que por ser veterano, o militar reformado não estaria pronto para o combate, está super enganado, não é cabo Jorge? E precisar do senhor, o senhor está aqui de novo? Estou de novo. Eu ainda aguento ainda. Ele está bem demais, lúcido, firme, forte, e é uma homenagem. É muito bem-vindo, aplauso a todos envolvidos aí, né? Obrigado.